Eu peço aos senhores simpatizantes, tanto da direita quanto da esquerda, que não publiquem coisas falsas no Facebook. Isso é muito ruim. Desacredita qualquer trabalho, qualquer discussão. Somos baseados em coisas que às vezes não existem, não são verdadeiras. Por favor, para mim não. Eu gosto de tudo o mais sério possível, tanto de direita quanto de esquerda. Por favor, não inventem coisas. Isso desacredita o debate de verdade.